Metade da missão já foi cumprida pelos estudantes que prestam o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas de Linguagens e Ciências Humanas e a redação foram feitas no último domingo. Os candidatos agora têm pela frente as provas de Matemática e Ciências da Natureza no próximo domingo, dia 20. Após um descanso com a conclusão do primeiro dia, o professor Guilherme Rodrigo Tait, que é assessor de Biologia em Colégios do Grupo Positivo, sugere reforçar os próximos temas. O aluno tem que ter uma noção, alinhar bem quais são os seus pontos a melhorar e quais são os pontos fortes que ele tem. Tendo essa noção, ele dá uma reforçada nesses pontos. São quatro grandes temas para o Enem, Biologia, Química e a Física na prova de Natureza. E uma prova de Matemática que está junto ali. Então, talvez, pegar um dia para cada um ali e dar uma estudada, dar uma relembrada nos principais tópicos. O professor lembra que nesta semana é melhor não se apegar à correção da primeira prova, especialmente se o estudante se conhece e sabe que pode ficar apreensivo. O equilíbrio sugerido para a rotina de estudo pode, inclusive, absorver métodos, como observa o professor de História e especialista em Gestão Escolar André Bode Marcos. Descanso, lazer e estudo, onde você vai alternando momentos rápidos de estudo com descanso. Por exemplo, dez minutos de estudo, cinco de descanso. Meia hora de estudo, dez de descanso. Porque é muito importante você passar por esse processo assim. Eu estudo, dou um tempo, daqui a pouco eu estudo, faço algo, vou dizer aqui para vocês, entre aspas, divertido. Cerca de 3,4 milhões de estudantes se inscreveram para o Enem deste ano. O exame seleciona para vagas do ensino superior públicas, para bolsas em instituições privadas e serve de parâmetro para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.